Música Meu coração só fortalecia Quando a minha cabeça já está vazia É a primeira vez Ainda me lembrei Talvez eu seja o seu passado Mais uma paz ou mais Que foi o seu dia a lutar Chora, chora, me sinto Que restou com esperança Saudade É levantar essa página Da minha vida Música Talvez eu seja o seu passado A minha vida Música 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 Música